Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha, para a gente estar sempre criando conteúdos para você acompanhar aqui no nosso canal, na nossa plataforma aqui do YouTube, no canal JNTV, tá bom? Olha, quero aqui no início do nosso conteúdo já mandar um abraço para o produtor, compositor, back vocal, o nosso querido Newton Gomes, que está sempre aí acompanhando e produzindo o cantor Cristiano Neves. Olha só, hoje eu tenho aqui uma notícia muito, mas muito boa e quero que você fique aqui no vídeo com a gente até o finalzinho para você ficar sabendo de tudo sobre aí o quadro evolutivo de saúde do cantor Cristiano Neves. O Cristiano Neves continua hospitalizado no Beneficência Portuguesa, né? Ele está no tubo ainda, entubado, né? Mas está respondendo muito bem aos medicamentos e nós temos aqui um áudio, né? Do irmão dele, que afirma para a gente aí, em relação ao quadro de saúde, né? Está diminuindo essa questão aí do entubamento, né? Para o Cristiano começar a reagir. E quem sabe até amanhã ou no máximo quarta-feira, ele já vai estar desligado aí, né? Desse sistema de tubo, né? Do tubo, né? Aos poucos vai diminuindo, aí o paciente vai reagindo. É o caso do Cristiano Neves que está reagindo e logo, logo ele sai e volta ao normal, né? E sai da UTI. É isso que a gente deseja, é isso que a gente quer. Vamos primeiro, então, ouvir o áudio do irmão dele, né? Afirmando aí que ele está reagindo muito bem aos medicamentos. É, então, o Cristiano está melhor, viu? Graças a Deus, todos os dias, cada dia que passa ele está melhorando mais, tá? A infecção dele, a infecção dele está diminuindo, graças a Deus, tá? É, ontem começou a diminuir a intubação dele e hoje, amanhã, né? Amanhã vai diminuir mais ainda, né? Vai diminuir mais um pouco para ele ir acordando devagar, sabe? É, porque não pode diminuir de uma vez só. Então, pouco a pouco, vai diminuindo a sedação e ele vai acordando, tá bom? Tudo bom para você e, graças a Deus, está dando certo. Logo, ele está aí, né? Fazendo os vídeos dele. Notícia boa, né, gente? Então, é só continuar na fé, porque a oração e a corrente, ela chega mesmo, né? Quando uma pessoa ora, reza, é bom. Mas quando milhares de pessoas estão na mesma corrente, o resultado é bem melhor, né? Todo mundo na fé, volta Cristiano Neves, isso é importante. Então, você que está aí acompanhando o nosso canal, o nosso JNTV, muitíssimo obrigado. Obrigado de coração pelo carinho de vocês todos, né? Meus amigos, minhas amigas. Ah, outro dia eu fui cobrado que eu não mando alô para o Ceará. Eu já mandei alô para o Ceará, mas vou mandar hoje um abraço para Antônia Melo no Ceará. Ela, você não fala do Ceará, eu falo sim de todas as cidades e estados do Brasil. Mas vou mandar um abraço mais uma vez para Antônia Melo do Ceará, tá bom? Um abraço também para os meus amigos do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, São Paulo. A grande São Paulo também com a gente, né? O pessoal da Paraíba, muitíssimo obrigado aos meus amigos de Tocantins também, de Alagoas e todos os estados do Brasil. Muitíssimo obrigado, tá bom? Gente, então esta é a notícia boa que eu tinha para dar para vocês. Sabe por quê? Porque agora é esperar, né? Já que o nosso cantor Cristiano Neves está reagindo muito bem aos medicamentos, então vamos aguardar na fé, porque é através da fé que nós vamos ter ele de volta, né? E vamos ter ele nos palcos, se Deus quiser, ele vai sair dessa, ele é um cara que tem muita fé, que acredita muito em Deus e por isso Deus vai trazer ele de volta, porque ele tem um papel muito importante ainda, que é alegrar o seu coração com as suas músicas, com a sua forma de ser humilde, né? Como ele é, então ele trata todo mundo igual, ele é realmente um artista do Brasil e merece o nosso carinho, merece também o nosso respeito. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer.